Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindo a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é de dica gente Dias dos namorados estão chegando e eu gostaria de trazer para vocês algumas ideias românticas para vocês fazerem no dia dos namorados 5 dicas para incrementar no presente do dia dos namorados Ou então muitas vezes a grana está curta e você não quer deixar passar em branco Você faz aquele jantarzinho romântico super fofo, mas quer dar uma incrementada a mais? Então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês de alguns presentinhos criativos, românticos para os namorados, maridos Enfim, eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, ativar o sininho das notificações Bom meus amores, bem dos dois até quatro anos de namoro eu fazia muita coisa criativa Porque eu não trabalhava na época, então eu não tinha dinheiro para poder comprar presente e material para o meu marido, né? Para o meu namorado na época Então, eu pesquisava algumas coisas e eu participava de alguns grupos do Facebook E também tinha no WhatsApp também, mas é mais no Facebook Que tinha grupos que eu participava e blogs também que eu via Namorada Criativa, Amarela Criativa, os grupos que eu participava eram Sandy Lover, Namorado Criativa também, Dicas de Namorados Enfim, eu participava desses grupos todos E nesse grupo Sandy Love, eu sou uma das pessoas, para quem não sabe, assim, que conhece as coisas Eu fui uma dessas pessoas que criou a Bodas Quebradas de Namoro, que também é usada em casamento Foi eu que criei as bodas de um ano e um mês, um ano e dois meses, um ano e três meses E junto com as meninas do Sandy Love, a gente foi fazendo até todos os anos que a gente fez Eu vou deixar o link aqui abaixo de tudo que eu vou falar aqui para vocês De tudo que eu já fiz e as cinco e dez para vocês fazerem aí Tudo aqui embaixo para vocês e lá, tá bom? Conferindo Então, bora lá Primeiro presentinho, assim, mais criativo para vocês dar Eu mostro para vocês aqui agora um caderninho, não um caderninho, né? É um livrinho de figurinhas, gente É o seguinte, essa figurinha aqui, vocês vão encontrar lá no Namorada Criativa Eu vou deixar tudo linkado aqui abaixo, tá bom? E aí, quando edição especial, aí tá aqui, amor em figurinhas Edição amor é perfeito, apresenta, tá aqui, ó Um grande amor em pequenas figuras, ó E aí, vocês fazem os cardzinhos, igual de revistinha de figurinhas, sabe? E aí, o marido, na verdade, vocês vão pegar e colar Então, tá aqui, ó Cola em mim e vamos fazer a nossa história E aí, eu queria ter algumas fotos Algumas já arrancaram, porque é de muito tempo Estava guardado isso aqui Tem aqui Momentos repetidos, sempre vão completar meu álbum Desde que seja com vocês E aqui, tá aqui, ó Aqui tá o passeios Isso aqui é quando a gente viaja para a parecida do norte Aqui é quando a gente completou cinco anos de namoro Eu fiz uma torta, porque a gente não tinha muita coisa para fazer Eu fui lá e fiz uma tortinha Para a gente comemorar O nosso amor nos completa Aí tá aqui mais fotos Sempre tem uma frasezinha, tá, gente? Cola o seu amor no meu para sempre Aí aqui mais fotinhas pequenininhas O sentido da vida Tá aqui Me leva pra você Mais figurinhas, figurinhas E aqui, por último tempo Se a vida fosse feita de figurinhas Daria um jeito de colar a sua na minha Algumas figuras Muitas histórias E amor infinito A história continua Três pontinhos Aí aqui tá uma foto E pronto Tem tudo lá E você só imprime E faz esse negocinho Fica bem bonitinho, tá, gente? Então é um complemento mesmo Para o Dia dos Amorados, tá bom? O segundo também É outro livrinho Só que esse livrinho aqui É dos sonhos Esse aqui eu imprimi Porque o meu eu não achei, gente Mas basicamente é Vocês fazem um livrinho Vocês podem colocar uma capinha Com uma foto de vocês Alguma coisa assim E tá aqui Sonhos que quero realizar ao seu lado Aí você vai pegar Abrir E vai tá aqui um texto Quando encontramos alguém para amar E nos acompanhar no dia a dia Todas as experiências As mais rotineiras As que nunca imaginamos fazer Se tornam mais encantadoras Não importa o dia A hora Os riscos Pois tudo vale a pena Se estivermos acompanhados De pessoa certa Afinal Os melhores momentos da vida São aqueles que passamos Ao lado de quem amamos E foi pensando nisso Que fiz este livrinho O objetivo É completarmos as ações Que são meu Seu E nossos Sonhos Sua missão É revelar E colar foto por foto Esse será nosso livro de sonhos Quero realizar tudo juntinho com você Então basicamente Você vai entregar ele Só apenas Com as frases aqui Vocês podem colocar as frases Referente ao namoro Ao casamento de vocês Tá bom? Aqui é só uma ideia mesmo Tá? Então aqui tá Jantar à luz de velas Aí o marido de vocês Ou o namorado Vai pegar e revelar Uma foto que vocês Jantaram à luz de velas É... Tomar banho de cachoeira Assistir ao pôr do sol Assistir ao nascer do sol Fazer um piquenique Fazer uma viagem Conhecer a praia Escrever nosso nome na areia Dividir açaí Ou sorvete, né? Cozinhar juntos Ter nosso ar do celular Noivar Casar Ter filhos Então esse foi um livrinho Que eu peguei pra vocês Só pra ter vocês Terem noção Mas vocês mesmos Podem criar Porque sempre vem em PDF Ou no Word mesmo Você só vai lá E edita E coloca outras coisas Então é bem legal Tá bom? Então eu super indico Pra vocês Fazer esse daqui E fazer uma coisa Diferente também Né gente? Outro item legal Também de se fazer É a caixa de explosão Não sei se todo mundo conhece Tem várias ideias Na internet A minha tá assim Porque como tava guardada A gente tirou a tampa dela Mas eu vou mostrar pra vocês Peraí que eu vou Abrir ela aqui Ó Basicamente A caixa de explosão É assim Peraí Bem fechadinha Quando ele vai abrir Vocês podem colocar Bombons aqui dentro também Ele vai abrir Ela vai fazer assim Vai fechar E aí Ele vai começar A ler as coisas Tá vendo aqui Ó Ela é dividida Em três partes E aí Ele vai começar A ler as coisas Tá aqui Igual no caso Aqui ó Feliz dia dos namorados Eu fiz pra ele Aí tá aqui É Com você Tô completa Minha lindeza Meu anjo Te amo muito Meu amor E vocês colocam Fotos Frases Nesse meu aqui Quando ele vai fazer Esse aqui ó Ele abre E tem mais textos É bem legal Gente Muito legal Mesmo Aqui ó Eu fiz uns negocinho E abre assim ó E fica assim Olha que legal Aí tá aqui E nunca duvide Do meu amor Meu amor por você Muitos momentos bons Que passa Outelado E que são eternamente Lembrados Meu amor Eu coloquei As nossas iniciais Foto nossa cortadinha Eu também fiz um outro Aqui Quer ver Gente é muita ideia Na internet Tá Olha aqui ó Esse aqui eu acho Que já colou Colaram aqui ó Isso Aí ó Que bonito que fica Aí mais um texto Eu fiz um outro Aqui também Deixa eu ver Aí ele abre Vai ter mais uma foto Então gente É muito legal Muito legal mesmo É a caixa explosão Tá Eu vou deixar também Alguns links aqui Pra vocês inspirarem Tá Mas a caixa explosão Ela é um sucesso É Outro item Bem legal Gente É um álbum De fotos Também É Um pouquinho Da história de vocês Tá Aqui Eu mesmo fiz Isso aqui gente São folhas de scrapbook Que falam Vocês procuram aí No google O que vocês acham Pra poder imprimir Era bem legal Quando eu fazia isso Aí eu comecei Aqui Coloquei Três anos Aqui quando a gente fez Três anos de namoro Aí vocês vão colar Vai fazer do jeito Que vocês quiserem Gente Isso é de acordo Com a credidade de vocês Aqui tinha uma foto Mas ela descolou Aí vocês vão escrever Foco Colocar foto Colocar uma frase Ó É como se fosse Um caderninho mesmo Tá gente Ó É muito legal Isso aqui E aí No final Aqui eu coloquei Algumas coraçãozinhas Algumas frases E eu escrevi Obrigado amor Pelos melhores Pelos melhores Três anos De minha vida Te amo É Então gente É legal Esse albinho Com algumas frases Algum texto Algumas recordações De vocês Ficam bem legal Vocês podem fazer isso Por exemplo É Fotos com todos os dias De namorados Que vocês já comemoraram Juntos É muito legal Gente E por último Mas não menos importante Talvez esse seja Um 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 mimo assim Que não dá pra vocês fazerem agora Porque é um mimo que demora mais tempo A não ser se vocês tiverem tempo pra fazer Eu acho super válido Porque é um dos mimos mais legais que tem Que é o caderno de recordação Gente Olha a grossura do meu caderno Acho que a maioria das namoradas Já fez esse caderno de recordação Se vocês quiserem Deixa aqui abaixo nos comentários Pra me trazer Mostrando todo A folha A folha do meu caderno Que eu já fiz pra ele E aí É muito legal também o caderno Porque vocês contam tudo Você coloca momentos seus Fotos Coloca jogos Várias coisas É Vou te colocar aqui Mais ou menos Uma noçãozinha pra vocês Mas é muita coisa Gente Muita coisa mesmo Eu fiquei Eu durei mais de três meses Pra me fazer isso aqui na época E foi nos dois anos de namoro Que eu fiz E aí eu dei uma cesta De café da manhã Pra ele Coloquei ele junto Então gente Esses mimos São pra complementar Uma blusa que vocês derem Uma calça Enfim E um jantar romântico É sim Vai de acordo Com a cabeça de vocês Aí se vocês quiserem Depois eu posso trazer pra vocês Tá bom? Mostrando detalhe por detalhe Desse caderno Existe também A caixa dos cinco sentidos É Existe tanta coisa Gente Infinitas possibilidades De mimos românticos Às vezes a gente deixa Um pouquinho a desejar Nessa questão de romantismo E é muito bom Trazer essa comentadinha No relacionamento da gente Não é mesmo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o like Tá bom? Até o próximo vídeo Fique com Deus Um beijão Tchau Tchau